O clube de campo Trilha das Águas, localizada na Costa do Descobrimento, recebeu na última semana a visita do cantor Xande, vocalista da banda Harmonia do Samba. O artista andou pelo local onde pretende construir uma casa para o lazer da família e dos amigos, conhecendo as áreas de loteamento e pontos de preservação ambiental. Ele, que já é associado, quis conhecer o empreendimento pessoalmente. Estou aqui muito feliz, principalmente por ter vindo, conhecer pessoalmente, já conhecia as imagens, já tinha visto. Pelas imagens eu já estava feliz da vida, porque é algo que eu gosto muito, esse esquema de campo, estar perto da natureza, é algo que me agrada bastante. E ter tido a oportunidade de vir pessoalmente, inclusive de ser o primeiro entre os meus colegas a vir aqui, me deixei mais contente ainda. Pude dar uma caminhada, passei, estou muito feliz. É um empreendimento, um projeto incrível, que eu, de cara, já indico para os amantes da natureza como eu. O empreendimento oferece aos seus proprietários diversas opções de entretenimento, como quadras poliesportivas, pista de cooper com 1.200 metros de extensão e trilhas ecológicas. O local também possui reserva natural, quatro lagos, baias de cavalo, heliponto, pier, decks, acesso às prainhas de água doce, pomar e o quiosque com sauna panorâmica tem vista para a caixueira. Ele também é cercado pela Mata Atlântica, tornando o local ecológico e náutico. Isso porque o Rio dos Frades percorre todo o empreendimento, tornando a experiência única. O Rio das Águas Clube, ele está tendo sócios, parceiros, não só aqui da Costa do Descobrimento, mas de todo o país. Inclusive, Xande, que é um parceiro meu, hoje sócio do clube. Também tem o Popol Feitas, tem o ator Daniel Rocha também, que está entrando aí com a gente. E está vindo outros atletas, pessoal da música, que vai estar com a gente aqui no clube. Mas também tem o pessoal da região também, aqui de Onápolis, Itabela, Porto Seguro e das capitais, Salvador e Vitória. O condomínio clube dispõe ainda de portaria ativa 24 horas, segurança interna e obras de paisagismo em todas as áreas comuns. Os terrenos são de 600 até 2 mil metros quadrados, com visão para o rio e para a mata, o que faz com que o local tenha um efeito de ilha em vários ambientes. Turma que quer ficar aqui pertinho, inclusive, dessa região do Descobrimento, que é tão valiosa para nós, para o nosso país, estar aqui pertinho de tantos paraísos. Na verdade, você vai estar num paraíso, sendo que está ao redor de vários paraísos. Então, me sinto lisonjeado de estar aqui, de conhecer e assim me embaixo.